A pica do juiz começa as emoções Também tem cruzamento, bola fechada, passou pelo Pablo A sobra do São Paulo, Reinaldo Cruzado, olha o gol! Gol! É do São Paulo! Arboleda! Bonito! De calcanhar! Segunda-feira e José eu continuo Tabela, a bola chega na frente, Nestor bateu para o gol! Gol! É do São Paulo! Rodrigo Nestor Ele entrou bem na grande área Ficou cara a cara com ele Bola para Daniel Alves, tem cruzamento na segunda trave O toque do Reinaldo! Na rede, pelo lado de fora Passou pelo Pablo, Reinaldo perde uma grande chance Ganhou a dividida, foi na raça, foi na vontade Beleza de bola, é para o Reinaldo Bateu para o gol! Gol! É do São Paulo! Reinaldo! Chutando um bonito Sobra na entrada da grande área O chute Na direção do gol! Gol! É do São Caetano! Guilherme Castro! Num lindo chute Numa bomba Da entrada da entrada Daniel Alves Vamos ver Daniel por cima! Gol! É do São Paulo! Daniel Alves Encobrindo a barreira Mas batendo Pira já está em campo Começam as emoções do segundo tempo E olha aí, tem estreia, Pet? Vem aí, Éder Jogador da seleção italiana Éder pede Tem cruzamento Pablo passou Olha a chegada do São Paulo Éder bateu para o gol! Quase! Tira de cabeça Lucas Dias Quase o gol do estreante Lance Erra com Benítez Éder na sobra Éder bateu para o gol! Gol! É do São Paulo! É gol na estreia! Éder!